Oi, eu sou a Alessandra Maestrini e a gente está aqui no Acesso Cultural e hoje vocês vão conhecer os bastidores de Yentl, em concerto. E mais uma surpresa. Eu assisti Yentl quando eu estava na minha adolescência, me encantou o filme, tanto pela história, pelo conto do Isaac Bachev Singer, quanto pela direção da Power Stryson, a interpretação dela, e as músicas lindíssimas do Michel Legrand, as letras maravilhosas da Marilyn Bergman. Fiquei apaixonada pelo filme, pelas questões que levantam. Mas quando eu fui... Quando eu entrei em turnê com o Drum & Jazz, o show do meu CD, durante um tempo, claro, eu saia das próprias músicas, mas depois de um tempo, eu comecei a achar que podia me deixar viciada na interpretação se eu fosse aquecer a voz com as músicas do próprio show. Então eu comecei a aquecer a voz com o Papa Can You Hear Me, que é uma música que, como todas as outras do repertório do Yentl, mas essa especialmente, que exige uma destreza vocal de muita delicadeza e ao mesmo tempo muito vigor, e de uma extensão enorme. Então eu falei, essa é uma música que eu trabalhar ela como um aquecimento para o show, me deixa pronta para cantar qualquer coisa. E aí uma vez que eu vi que essa música estava encaminhada, eu falei, acho que eu vou pegar outra do mesmo repertório, porque esse repertório é todo um desafio maravilhoso, uma aula maravilhosa. Aí quando eu vi que eu estava com o repertório todo na mão, eu falei, vamos montar, né? Mas como montar assim da noite para o dia, nesse país em que tudo demora tanto, tem que pegar patrocínio, tem que escrever no rarne, tem que fazer o que eu quero fazer na paixão do momento para que venha um espetáculo vivo. Nessa mesma época, no centro da cultura judaica, a Yael Steiner me convidou para ir lá visitar, porque eles queriam fazer o musical, e queriam que eu participasse do musical. E eu falei para ela, eu quero apresentar para você o meu show, quem sabe, vocês se interessam em comprar o show para apresentar aí e tal. Mas quando eu entrei no centro da cultura judaica, eu falei, como assim meu show, gente? Vamos fazer Yencel! Eu não quero fazer musical? Só que a verba que eles estavam na época, e até hoje em dia nem mais é centro da cultura judaica, agora já é centro cultural Unibis, era uma verba muito exígua para se fazer uma grande produção. E o palco de lá também é pequeno. Então eu falei, bom, o tempo era pouco porque eu estava gravando. O dinheiro não dava para fazer uma grande produção. O palco não dava para fazer mil cenários e tal. Eu falei, então vamos fazer eu, um piano e uma poltrona. E como o tempo realmente era praticamente nenhum, eu falei, não vou nem escrever o roteiro. Eu conto essa história, que eu sei de caba-rabo, de dentro para fora, de fora para dentro. E assim eu pensei, mas quando eu fui levar para o palco, que isso nem foi ensaiado, eu literalmente estreei o formato com o público, quem assistiu lá o primeiro dia, assistiu a primeira ideia, eu me dei conta que era uma grande oportunidade de mostrar o meu olhar para a história. E a ideia, quando eu falei, vamos fazer um piano e uma poltrona, era porque patrocinadores em potencial podem vir assistir esse pocket, se interessar para montar a grande, para fazer a grande montagem. Só que o público, quando eu falei para o público isso, eu falei, ah, quem sabe, não sei o que, depois a gente faz. Mas eles mesmos disseram, mesmo que você faça uma montagem grande, mantenha esse formato, porque eu sou apaixonada por esse filme, as pessoas me dizendo. Já assisti dez vezes, e eu nunca vi tudo o que eu vi em Yantle, como eu vi hoje no seu espetáculo. E outras pessoas disseram, ah, eu vi o filme, eu não gosto do filme, porque para mim é pesado, triste, e o seu espetáculo é leve, gostoso, então eu adorei, mantenha sim. E mil outras respostas, como essas, e outras transgúrgicas, muita gente bacana falando coisas, que até lá no fã clube, o pessoal posta comentários lindos, eu adoro, mando mais. Muita gente agradecendo na saída, mais do que parabéns, que a gente ouve em espetáculos, obrigada, me sinto transformada, obrigada, emocionada, um sorriso de orelha outro, os olhos de remelhos, muito obrigada, na história de uma lavada. Então, isso é muito gratificante, aí eu aceitei, vou manter no formato piano e voz, e a poltroninha com o papo inicial, que eu acho que faz toda a diferença, eles mesmos, o público diz que gosta, que muda a lente, onde começa a ver a história. Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking to the sky, I seem to see a million eyes which ones are yours. Hoje em dia, a gente está lidando com... Graças a Deus, estamos lidando, que pior do que ter que lidar, é não poder lidar. Mas estamos lidando com várias questões, com vários questionamentos, a respeito de gênero, de sexualidade, de identidade, de padrão, até a questão dos transexuais, que finalmente veio à tona, porque obviamente não nasceu agora, e que é uma questão que me toca muito, apesar de eu não me identificar como sendo um transexual, me toca muito o quão difícil deve ser você ter que passar a vida tendo que conquistar o direito a conseguir se fazer enxergar como você de fato sabe o que é, a fazer com que o seu corpo condiga com a sua alma, para que os outros possam te tratar e você se identifique com o olhar que se tem sobre si, não necessariamente com o olhar, mas pelo menos de... que o olhar do outro a gente não controla, mas de que você possa se expressar, que o seu corpo é uma espécie, a sua alma. Esse espetáculo, como a personagem é uma mulher heterossexual, que se veste de homem, para poder se apropriar da sua identidade, para poder se apropriar de toda a sua potência, para poder exercer-se, e uma vez dentro do corpo deste homem, esta mulher dentro do corpo deste homem, se apaixona por um outro homem, que também se apaixona por ela, e uma outra personagem feminina se apaixona por ela, achando que é um homem, a gente consegue que o público, seja ele homossexual, ou heterossexual, ou transexual, ou não, consiga se colocar no sapato do outro. Como você se sentiria em situações em que você não pode expressar o seu amor, muito embora você saiba que ele é um amor como qualquer outro, mas o contexto geral não tem a consciência disso. que basicamente é isso. Mas, quando a gente brinca, quando está difícil de explicar, a gente fala, preciso desenhar, e Antel desenha. O que acontece é que eles ficam muito amigos, e a Vector, que também está desejando, e Antel, sem saber que Antel é Antel, e não está entendendo aquele sementimento que ele tem, mas que é inegável, tem essa vontade de ficar agarrando o amigo, brincando, coisa e tal, até que uma hora aí entra, que está sentindo coisas, está dizendo, por que você fica me agarrando? Ele diz, eu não fico te agarrando, fica me agarrando. Fica me agarrando. Ele diz, vamos para o lago tomar um banho. Ela diz, não, eu estou meio gripada. Não, o que é isso? Entra aí, vamos lá, vamos lá, cara, vamos lá, cara, eu não sei nadar. Uma curiosidade que me ocorreu agora, é que o nome Yentl, significa gentil, em inglês seria gentle, em português gentil, em hebraico, Yentl. E o título do livro, em inglês, é Yentl, The Yeshiva Boy, né, gentil, que seria o nome feminino, O Garoto da Yeshiva, O Garoto da Escola, né. Eu acho que traz tanta coisa já, nesse título de ensinamento e aprendizado, que é ser gentil, é não ser rijo, né, ser maleável, ser delicado. E uma das maiores perguntas, questões, que o conto coloca, é justamente o direito a questionar. E mais uma vez, a gente, nossa, acho que eu estou respondendo uma outra pergunta, mas com essa. A gente pensa, se é gentil, o Garoto da Yeshiva, poderia já o autor estar vendo, os homossexuais, né, na escola, o Garoto um pouco mais gentil, um pouco mais delicado, né, mas na verdade é uma mulher no corpo de um homem, então, são os transexuais, mas na verdade questiona o direito da mulher de estudar, porque as mulheres aqui não tinham direito algum. O Rabino, quando ele testa a Ancho, ele diz assim, o ensinamento, qualquer tipo de ensinamento, qualquer coisa, qualquer lei escrita, tudo que está nas Sagradas Escrituras, ou qualquer outro tipo de estudo, só tem sentido como um facilitador da vida em si. não há nada que esteja escrito, não há nenhuma lei, não há nenhuma Sagrada Escritura, nada que esteja escrito é mais importante do que a vida em si. Esse eu acho o maior ensinamento, por isso ele levanta o direito a questionar, e por isso ser tão interessante que o Talmud seja um livro de questionamentos também, né, você tem a Torá com as leis, e aí você tem um outro livro, a Torá seria o Pentateu, que na Bíblia a gente tem também, mas às vezes você tem um livro só de questionamentos, e você tem uma Yeshiva, uma escola, só para questionar os questionamentos, e o quanto esse estímulo ao seu olhar diante das coisas é importante. Esse eu acho um dos maiores ensinamentos, que tem na primeira música também, né, onde é que está escrito, e eu explano um pouco mais na apresentação, de onde é que está escrito que eu não posso ser tudo que eu posso ser. A vez no ano que vem eu já tenha todas as versões de Yentl, eu não estou prometendo, mas é uma possibilidade, porque... é uma possibilidade, porque para mim, às vezes, a inspiração vem... E aí, em um dia, eu faço todas, o Papa que me viu, eu fiz no avião, porque o avião começou a balançar, eu fiquei com medo de cair, eu falei, Deus, Pai, me deixa terminar a minha samba. E aí, eu vou me lendo toda a letra, eu falei, ah, e aí eu fui vertendo, e aí, acho que em 20 minutos, saiu. Mas, eram uns 20 minutos. se eu tiver todas elas vertidas, aí eu faço uma versão dublada, outra legendada, digamos assim, porque também as pessoas falam, ah, mas a gente gosta também de ouvir tudo em inglês, acredito que elas talvez estejam com um pouco de medo das versões em português, quando ouve, elas falam, ah, faça, faça, mas não tem outra para mim, mas faça, mas não tem outra para mim, mas não tem outra para mim, mas não tem outra para mim, e DVD, muita gente pede, tem vontade, depende do patrocínio, e, mas sim, é uma vontade, se fazer um DVD sim. Senhoras e senhores, eu trago para vocês, um segredo de aquecimento vocal, de aquecimento cênico, que eu uso muito, especialmente em momentos em que eu estou nervosa, ou quando eu tenho pouco tempo para aquecer, para audições, e que a gente tem que soltar, né, a nossa alma, o corpo, e a voz, é um exercício que é para soltar o quê? O timo, aqui, o timo é onde o King Kong, os gorilas batem, assim, porque acorda a sua energia vital, não é? Mas também é, é muito mais desenvolvido nas crianças, né, tem a ver com o coração, com o chakra, assim, aqui tem um chakra muito importante, e ele solta toda a sua energia, mas solta também, com esse exercício, a sua voz, né, para, a mão suspensa, né, para soltar a voz, quando está assim, meia dura, né, você tem que soltar o corpo todo, e deixar que a voz simplesmente reaja, como se ela estivesse em um bambolê, né, o bambolê no caso, seu corpo, seu esqueleto, e é assim, tem que ir do grave até o agudo, depois voltar, deixa que a voz vai soltinha, assim, não é para conduzir não, é soltinha, vai só balançando o corpo, deixa o timo, é para soltar o timo, agora, é soltar mais, é mais uma dica, vamos soltar mais, vamos soltar mais, a dança da macaca louca, a dança da macaca louca, não parou ou não, a dança da macaca louca, pegou? Peguei, aí tá, então, foi aí para vocês, a dança da macaca louca, a pedidos, Ana Carolina, tá aí para você, fãs da Ana Carolina, fãs todos, Ana, tá gravada aí, a dança da macaca louca, tá, E aí E aí Amém. 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 Amém.